A gente não ficou treinando, a gente falou juntinho, né? A gente nem treinou antes de começar o vídeo. Então, gente, hoje eu tô aqui com a minha prima, Mariana. Fala oi. Oi! Tá aqui, meio lindinha. E a gente vai fazer a tag... Esqueci o nome da tag. Fala o nome, né? Leitura labial. Isso, isso aí mesmo. Sumiu, falava. Então, eu ia fazer a tag leitura labial. Pra você que não sabe, é o seguinte. Vai ter uma pessoa com fone de ouvido, a gente vai começar com ela, no caso. Ela vai botar o fone de ouvido no volume máximo. Vai estar tocando uma música, né, Mariana? E eu escolhi umas três frases ali e eu vou falar pra ela, bem baixinho, mas eu vou colocar a legenda aqui embaixo pra vocês verem o que eu tô falando. Vocês vão saber mais, ela não. Eu quero falar uma coisa. Eu escolhi dez. Ela escolheu... Mas ela vai ter que falar três. Eu vou falar três. Ela é muito criativa, entendeu? Eu tenho um trabalho dela pra fazer três frases e ela colocou dez. Então, é assim. A menina é pequena, mas tem uma mente gigante. Então, aí ela vai ter que descobrir o que que eu tô falando e depois, assim, igualzinho, vai ser comigo. Eu vou botar o fone, ela vai falar e eu vou ter que descobrir o que que ela está falando. Tá bom? Então, vamos começar? Vamos. Bota o fone aí, Mariana. Isso tá na casa da Mariana, gente. Porque eu vim pra cá, vim dormir aqui na casa da Mariana. Por isso tá esse cenário lindo, entendeu? Aqui atrás. Com esses ursinhos, com essas bonequinhas, tudo dela. Tudo lindo, maravilhoso. Tá alto? Pô, alto. Então, vamos lá. Primeira frase. O rosto. O rosto pega. Tá me pegando aí? Tá me pegando, né? Gente, minha mãe que tá gravando, tá? Minha mãe que tá gravando. Rosto, filho, eu... O rosto... O rosto... O rosto... Rosto... Rosto! Ó. O rosto... O rosto... O rosto pinta! Não! Ó. Ó. O... Urso... Gosto. Não! Peraí, peraí. Foi. O... O... Urso... Urso... Ur... 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 Urso... Ur... U... Ur... To... O rosto... O rosto... O rosto... U-S-O 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 A mãe da Mariana está tentando ajudar aqui, gente U-S-O 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 Preto Melhor Pelado Eu trocou o vídeo na casa Mano, eu descobri o que é Eu descobri o que é preto Preto Pê A mãe dela tá ajudando Preto E É Branco Primeira frase Eu tô pensando em mim Vocês são um desastre Minha mãe tá me ajudando também Segunda frase Uma 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 Casa Azul É Azul Rastro Azul Isso Caixa Azul Isso No No Azul No Escuro No 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 Pera aí O Há Casa Azul No 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 Rápido. Última frase, terceira. Tá com música aí? Quê? Já deu pra perceber que tá muito alto, pessoal. Vamos lá. Tudo. Sujo. Tudo. Tudo. Sujo. Tudo. Tujo. A minha cara deve estar maravilhosa, né? Então. Tudo. Tudo. Acabou. Posso. Pode. Posso. Posso. Naquele. Iro, né? Posso. Não adianta. Naquele. Naquele. Tudo posso. Naquele. Iro. Na. Que. Na. Le. Quede. Parede. Naquele. 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 Queria. Naquele. Naquele. Isso. Que. Que. Me. P. Me. 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 Fortalece. Fortalece. Êêêêêêêêêd. Começou a música, acertei. Então. Considerando só muito amor, tá? Ah. Então. Então. Que você não. Então, gente, agora é minha vez Eu já sei que eu vou ser um desastre, então vocês se preparem Tá? Vamos lá, tu bota a música Tem Tem Um Fez posto Tem um fez posto Não Tem um Tem um Facebook Tem um quê? Tem um Facebook Tem um Facebook Facebook Mutante Muito grande Tem um Facebook Mutante Mutante Acertou? Tem um Facebook mutante? Em Casa 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 Tem um Facebook mutante em casa Cadê? 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 A mola Mola Mônica envisioned A mola Mola A mola Bola Mora c Boya Amora Amora C Car Como que é? Cadê? Cadê? Meu? Meu? Batom? Batom? A mola? A poli? A mola? Isso! A mola? Comeu? Comeu? Mamãe? Mamãe? É que tem um dub smash que eu fiz quando eu fui fazer a frase. Aqui tem um dub smash que é de uma cachorrinha que comeu batom. Que é uma criança que ia dar um batom para um cachorrinho que se chamava Amora. Cadê? Clim? Pronto. Agora vamos voltar. Cadê? Não, não! Já foi! Próxima! Já foi duas, né? Já foi duas! Bora a última! Bora a três! Vai! Sua! 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 Geladeira! Estrela! Geladeira! Cadeira! Geladeira! Letra! Gê! Esteira! Gê! Sua! Sua! Gê! Ladeira! Sua! 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 Gê! Ladeira! Gê! 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 Ladeira! Gê! Gê! Gelando Gelando Terminou? Terminou Nossa, gente, como tava roto isso aqui Então, essa foi Nossa, eu vou no alto ainda, peraí, ela machutou Isso Então, essa foi a tag de leitura labial Espero que vocês tenham gostado, a gente aqui riu muito Elas não vão querer que grave elas, mas quem está aqui de plateia É a tia Mônica, mãe da Mariana E a Marília, minha mãe É isso aí Então, gente, ó Beijo pra vocês Agora, abraço da Mai e abraço da Mariana Abraço Isso, e até o próximo vídeo Se você quiser que eu grave mais vídeos com a Mariana, coloca aí nos comentários do YouTube Se você quiser que eu grave mais vídeos com a Mariana, coloca no YouTube E dê também um tapa no gostei Pra avaliar esse vídeo Um tapa o quê? Não, não, deixa, vai lá Então, você dá um joinha Se inscreve no vídeo, dá um tapa que ela falou Um tapa no gostei Ah, um tapa, mas não gostei Você faz assim, não gostei E aí você, é É, então Aí você dá um joinha Você se inscreve no canal Pra você saber tudo em primeira mão Qualquer vídeo que eu colocar, você vai saber em primeira mão Se você se inscrever no canal Baixo Papo com a Maíra Tem o blog Baixo Papo com a Maíra O Facebook Baixo Papo com a Maíra Temos o Instagram, agora que é Baixo Papo com a Maíra também Enfim Que eu estou seguindo Enfim, tudo Baixo Papo com a Maíra Então, estamos aqui e até... A próxima A próxima Tchauzinho Beijo Como é que eu faço pra parar? Como é que eu faço pra parar? Não stop, ué Stop Stop